O primeiro passo é saber quando você está ovulando. Eu sei quando estou ovulando, será que tendo relações em qualquer dia do ciclo nós vamos conseguir gravidez? Não, em geral se nós temos ciclos de 28 dias, nós vamos estar ovulando na metade, perto do décimo quarto dia. E aí também uma outra dica, as relações tem que ser no dia da ovulação ou em, os 3 a 5 dias antes daquele décimo quarto dia do ciclo menstrual é quando vocês conseguem maiores chances de gravidez. Para isso temos que pensar que temos um ciclo de 28 dias, a ovulação acontece no décimo quarto. Mas doutor, quem tem ciclo irregular, como funciona isso? Imaginem que vocês têm um ciclo de 32 dias. Quando nós temos 32 dias, a ovulação não acontece mais no décimo quarto. Ela vai acontecer, a gente para ter essa ideia de quando ela ovula, nós vamos ter que entender como foram meus ciclos anteriores. Será que no meu ciclo anterior eu tive 32 dias? Aí nós vamos contar 14 dias para trás. Então foram mais ou menos, em vez de eu estar ovulando no décimo quarto, eu estarei ovulando perto do décimo oitavo dia do ciclo. Ah doutor, como que eu calculo esse primeiro dia do ciclo? O primeiro dia do ciclo vai ser aquele de sangue vermelho. Mais abundante, esse é o meu primeiro dia do ciclo. Se meus ciclos são sempre de 32, nós vamos ter uma ovulação no décimo oitavo. Mas bom, doutor, e se eu tenho ciclos todo mês irregular? Aí você sim precisa procurar a ajuda de um especialista para que ele consiga te ajudar e você fazer um acompanhamento. Segunda dica, a gente tem que pensar, será que eu tenho que ter relações todo dia ou em dias alternados? Começamos sempre 4, 5 dias antes daquela suposto momento da ovulação e vamos fazer dia sim, dia não. Então dias alternados. Isto vai fazer com que a gente sempre tenha espermatozoides vivos esperando por aquela ovulação e os espermatozoides vão viver o tempo suficiente para conseguir fertilizar esses óvulos no momento da ovulação. Mas lembrem que se eu já ovulei, provavelmente será bem difícil conseguir que eu chegue a tempo com esse espermatozoide. Então temos que ter relações 4, 5 dias antes em dias alternados. Então a segunda dica é relações em dias alternados. A terceira dica é uma que vocês às vezes não gostam muito. Por quê? Porque é muito fácil a gente fazer coisas que não precisam de muito esforço. Ter relações não precisa de tanto esforço. Mas cuidar do peso, que é a terceira dica, sim precisa de esforço. Por quê? Porque temos que mudar nossa rotina, temos que fazer uma alimentação específica. Para quê? Para que nosso peso esteja dentro do peso ideal. Se nós temos sobrepeso, nossas chances de gravidez vão cair. Se eu tenho sobrepeso, minhas chances de ter abortamento vai aumentar. Então eu engravido menos e aborto mais. Isto já é super conhecido. E o acúmulo de gordura com esse sobrepeso, não necessariamente obesidade, mas já o sobrepeso, ele aumenta os processos inflamatórios próprios do corpo e isto diminui a taxa de gravidez. Eu sei que muitas de vocês acreditam que não, que não é tão importante. Por quê? Porque é super comum de que vocês estejam com um pouco de sobrepeso. É super comum porque o sobrepeso na população é mais de 50% das pessoas. Sendo mais de 50%, sendo mais de 50% é uma coisa normal. Mas sim, as pessoas com sobrepeso terão dificuldade. Então, se cuidamos do peso, tanto a mulher como o homem, vamos aumentar a sua taxa de gravidez. Então, caprichem na alimentação, caprichem no exercício físico. Fazer exercícios de maneira moderada. A maioria tem uma tendência a ser sedentário. Hoje, por nosso trabalho, por nossa maneira de vida, por nossa facilidade de ter uma geladeira do lado, de ter os alimentos que duram um monte de tempo, nós temos uma tendência a não fazer muita atividade física. Tudo feito no computador ou no celular, nós conseguimos resolver muitas, muitas coisas. E isto diminui nossa necessidade de nos movimentar. Mas diminui também o tempo que nós precisamos fazer. Aí fica, se vocês acreditam ou não, vocês vão ter, pela tecnologia, muito mais tempo livre. O que deveria te permitir você fazer esses exercícios físicos moderados. E por que não exercício físico de alta competição? Por quê? Porque quando nós diminuímos muito a nossa percentagem de gordura, principalmente as mulheres, diminui muito a percentagem de gordura, a exigência da alta competição nos esportes faz com que aumente muito a sua adrenalina e as mulheres começam a parar de menstruar. Mas, não sei se temos algumas atletas por aí, mas se tem alguma atleta que está com ciclos irregulares, muitas vezes pode sim ter relação com uma baixa percentagem de gordura e exercício físico de alta competição ou de muita exigência. Se você está cuidando de tudo isto, se você leva mais de seis meses tentando engravidar e não consegue, se você tem mais de 35 anos, deve consultar um médico, deve consultar um especialista. Se você leva, tem menos de 35 anos e leva mais de 12 meses, um ano tentando, vocês devem consultar um especialista. porque talvez estão acontecendo algumas outras alterações, obstrução das trompas, alteração da posição das trompas, os espermatozoides com alterações ou inúmeras outras causas que possam estar impedindo tua gravidez de maneira natural, fora que você já tenha feito tudo isto. Isto é o básico que vocês têm que fazer. Mais uma dica para vocês saberem quando estão ovulando. Muitos de vocês não vão perceber ou talvez terão o ciclo um pouco irregular. E algumas dicas como pequenas sensações, pequenas cólicas, podem estar avisando que o folículo que vocês têm, o folículo é o que tem o óvulo dentro, está no ovário, tem o óvulo dentro, e o folículo é como se fosse uma bolinha que cresce, um pequeno balãozinho que ele rompe e libera esse óvulo. Quando ele está pronto para romper, produz uma pequena cólica, e um ou dois dias antes, vocês também vão perceber um aumento do muco, que vai sair pela vagina, um aumento do muco, e esse muco será um muco elástico que parece clara de ovo. E quando vocês colocam ele entre os dedos e esticam, ele continua como se fosse um pequeno filamento desse muco. Isto quer dizer que nós estamos no momento ideal para ter relações e tentar engravidar.